Ainda mais, aqui em Três Lagoas, direto das ruas de Três Lagoas, o repórter Alfredo Neto, coragido da justiça por diversos crimes, foi preso após o trabalho físico de ativo da terceira delegacia de crime civil. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Isso mesmo. Cidadão aí, um verdadeiro anjo, Israel. Condenado por mais de 11 crimes, entre eles roubos, assaltos, sequestro, cárcere privados, entre outros. Ele, que era foragido do sistema prisional do estado paulista, do estado de São Paulo, acabou aí passando por outros estados, cometendo crimes e veio parar em Três Lagoas. Quando a polícia civil recebeu as informações de que esse homem estaria na região, passou a investigar e logo o Fernando Casati, delegado da terceira delegacia, conseguiu a identificação e a localização desse homem, a qual ele estava residindo em uma residência no bairro Vila Verde. Ao fazer a detenção do homem de 32 anos, os policiais conseguiram levar para trás das grades o homem que teria 11 passagens por roubos, assaltos, sequestros e cárcere privados, além de ter se condenado a 27 anos de prisão na Justiça Paulista por crimes praticados naquele estado e também vai responder por outros crimes praticados em outros estados, já que ele, depois da fuga, teria passado por outros estados, cometido ilícitos e vindo parar em Três Lagoas. E é claro, a polícia vai investigar também se ele cometeu crimes aqui, como roubos, assaltos, entre outros, e também tráfico de drogas, já que muitos desses criminosos aproveitam o roubo para poder ganhar dinheiro para poder comprar o entorpecente e, assim, alimentar a boca de fumo, fazendo essa cadeia da criminalidade não parar, Israel. Porque, geralmente, aquelas pessoas que moram lá no bairro, o comerciante que são vítimas de furto, aquele estudante, o trabalhador que tem a bicicleta, a moto furtada, aquela casa que foi arrombada, e, geralmente, o usuário comete esse tipo de furto para pegar o produto e vender para o receptador. Receptador esse que sabe que está comprando um produto furtado e listo e que sabe que quem está vendendo é um usuário de droga que vai comprar entorpecente. Ou, então, o dinheiro desse entorpecente, o traficante leva para o bolso. Quando ele quer comprar drogas para poder abastecer o estoque, o meio mais fácil que ele tem de angariar dinheiro é o roubo, o assalto, ou, então, o furto qualificado, que é aquele furto de produtos valiosos, como ferramentas, furtos em lojas, onde a gente já viu aqui lojas ser arrombadas e cofres arrombadas, os valores subtraídos por ladrões, entre outros furtos a qual eles conseguem fazer uma captação maior de dinheiro para poder comprar a droga. Então, infelizmente, o tráfico de drogas está interligado nesses crimes e a Polícia Civil investiga se esse cidadão estaria utilizando o 3 Agosto para praticar crimes ou simplesmente só para se esconder. Mas, é claro, ainda nos próximos dias teremos novidades nos casos que a Polícia Civil vem investigando e a gente vai acompanhando para trazer em primeira mão para quem está nos acompanhando aqui no RCN Notícias e também no TVC Agora e no nosso site JP News. Israel.